Cascando mandioca, mas pra quê? Pra fazer beiju, beiju de massa da mandioca Dá o café, muito bom o café da manhã, pra tomar o café da manhã e a noite também A qualquer hora que você quiser tomar o café com beiju é bem-vindo, né? Aqui é meio complicado, porque aqui ainda é o começo, né? Tem que cascar essa mandioca, ralar, passar no ralo Depois pega a massa que é ralada, ela tem uma água, né? É úmida, pra espremer num pano, ou aonde quer que seja Depois tem que pegar, peneirar ela numa peneira Uma peneira, todo mundo sabe que é uma peneira, claro, né? Não vou explicar aqui, porque todo mundo já sabe que é uma peneira, né? Aí depois seca aquela goma, aquela massa Coloca um tosse num pano de prato Tosse num pano de prato, né? Depois pega uma... como é que fala aquele negócio pra fritar, pra assar? Assadeira Uma assadeira E põe aquela quantidade de massa, né? Sequinha Com sal, com os temperos, o que quiser Ao gosto da pessoa, né? Aí faz aquele beiju, dá pra tomar café uns três dias, né? Pra que depois endurece a massa também, né? A goma Essa mandioca veio lá de... Daquele lado de Bauru Aliás, eu pedi pra ele, assim Pra ele trazer, assim, umas mandioca pra fazer Pra... Aqui a mandioca ficou cozida Pode fazer bolo também, né? Colocar pra apodrecer ela na... 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 na água Depois apodrece E ela dá o bolo do bolo Dá bolo também, bolo de mandioca É muito bolo Muito bom demais, viu? Quando a gente morava no sítio, na roça As nossas mães faziam, né? O povo da roça sabe isso aí o que é Perguntava aquele povo antigo Era o café da manhã Levantava todo mundo cedo Todo mundo cedo E vamos pra roça Mas primeiro a mãe de família A senhora mãe de família Fazia aquele bolo de mandioca Aquele cuscuz de mandioca E fazia uma panela de café, né? Café de barro que ele tem Colocava na mesa Aí o pai de família Com seis, sete filhos, né? Rudeava na mesa assim Comia aquele... Aquele bolo gostoso com café E fazia o que? Ia trabalhar, né? Ia trabalhar É... É aqui a quantidade que já tá... Já tá raspada A faca é só passar uma água aqui Por causa da terra, né? Todo mundo... Todo mundo era feliz Ninguém reclamava, não Ninguém reclamava Era aquela... Aquela maior beleza, né? Quando era de tarde Trazia feijão verde Num balaio, né? Trazia milho verde De noite Era o que? Comia o... O milho assado Comia milho cozido Fazia canjica E todo mundo era feliz E não sabia, né? Hoje o povo reclama de tudo, né? Reclama que tá isso Que tá aquilo E aquele tempo A gente não reclamava de nada Tudo era alegria Nossos pais simples, né? Na roça Trabalhador E a mãe também Nossa mãe também era Fazia aquela comida Com aquelas... Com aquelas crianças Em volta da mesa Com aquela maior alegria E todo mundo era feliz E não sabia Hoje é quanto mesmo? Hoje é vinte e... Sete Sete De junho Já tem que... Não tem graça Vinte e sete de junho De dois mil e vinte e dois Só alegria Vazia Paulista Brasil Um abraço a todos Vamos lá Tchau 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 Tchau